MÚSICA 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 Isso, vai. Até o braço não subir mais, hein? Bora. Bora. Vai. Vai. Galera, esse exercício aqui, qual é a dica? Não tem necessidade de você fazer isso. Não precisa, se você não tiver uma postura boa, você machuca o lombar. Então, para o segredo, você olha para cima e só mexe o tronco, ó. Ó. Outra coisa. Esse é o único exercício que eu faço de abdominal. O abdômen, você não constrói na academia, você constrói na cozinha. É quieto. Beleza? Então, fica a dica aí. Tamo junto. Esse é um exercício muito bom para abdômen. Só que é um exercício para mulher. Eu vejo uma galerinha aí, uns homens, colocando a bunda no ferro. Fico meio desconfiado, viu? Se é mulher, eu posso até aturar. Agora, se é homem, com a bunda no ferro... E aí, amor? O homem que faz esse exercício aí, coloca a bunda no ferro. É complicado, né? Mas... A gente que gosta. A gente que gosta. É. A gente que curte. Cada um com o seu gosto, né? Esquece a abdômen. Não é? É, galera. A perófita finalizada aí. Tremosa do lado, lá no pão. E aí que vamos aí. Isso aí daqui tem aquele galeto, né? Que é sagrado, domingo. Né, amor? Meu cabelo. Ok? Ó, maravilhoso. É isso aí. Eu acho que eu tô virando um garoto de prédio. Só aquela massagenzinha massa, bicho. Sabe aquela massagem que mexe com a sua marca? Cheira do jeito, ó. Tá gostoso? Agora, por que fica uma coceira no caneco aqui embaixo? Que maquinazinha massa, bicho. Oxe. Que contração no caneco do camarada, cara. Eu senti um monte de caneco. Tô. 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 É, meu brother William. Garoto do prédio. O que você falou? Você vai comer tudo só que eu diria. Tem que comer tudo, amor? Vai ficar forte? Zerou o quilo aí. Zerou o quilo, foi? Zerou. É, galera. Treino de ombro e tríceps. Prato de pedreiro. Tudo sob controle, hein? O dia hoje... Macarrão com feijão. Macarrão com feijão. Porque a gente é mal. Ué, comida de... Pedreiro. É? Não tem segredo, né, amor? Tem segredo pra crescer? Macarrão com feijão. É isso.